Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, essa questão é uma questão que foi aplicada no concurso para perito criminal do ano de 2018 e diz o seguinte No mercado joalheiro a pureza do ouro é dada pela quantidade real desse metal presente na pepita. Quando o nível de pureza é de 99,99% ele é classificado como 24 quilates. O termo quilates ele surgiu quando Constantino mandou cunhar os sólidos, que era moeda em ouro fino que tinha a massa de 24 sementes de alfarroba ou 24 quilates, surgindo a expressão ouro de 24 quilates. Para o ouro puro, então quando você fala em ouro 24 quilates você está falando em ouro puro. A gente fala 99,99% porque sempre tem ali alguma impureza, mas seria como se fosse um ouro puro. O número de átomos de ouro presentes em uma joia de massa de 10 gramas, feita em ouro 19,2 quilates, é aproximadamente igual a quanto? Aí observe, a gente quer saber o número de átomos de ouro presente em uma joia com 10 gramas. Então a gente tem a massa dessa joia e a gente quer saber a quantidade de átomos, só que essa joia não é 24 quilates, ela não é pura. Ela é 19,2 quilates. Então qual que é a porcentagem de ouro que a gente tem? É bem simples até. Você vai falar, ó, se você tivesse uma joia que ela fosse 24 quilates, com 24 quilates, você teria, vou colocar 24 o quê? Você teria aqui 100%, tá? Vou arredondar esse 99,99% para 100%. Se eu tenho uma joia que ela é de 19,2 quilates, qual vai ser a porcentagem de ouro que a gente vai ter? Aqui você vai fazer uma regra de 3, uma multiplicação cruzada. O 24 vai multiplicar por X, que vai dar 24 vezes X. E você vai ter o 19,2 multiplicando por 100, o que vai dar 1920, né? Só jogar a vírgula aqui, ó, duas casas para a direita, porque tem esses dois zerinhos aqui no centro. E aí você vai pegar o 24, que está multiplicando pelo X e passar ele dividindo do outro lado da equação. Então, o 1920 vai dividir pelo 24, tá? Então, vai ser 1920 dividido por 24. 24 vezes 8, vou colocar aqui, ó, 24 vezes 8. 8 vezes 4 vai dar 32. 8 multiplicado por 2 é 16, mais 3, né? Vai dar 19. Ó, 8 vezes 4 dá 192. Desculpa, 8 vezes 24 dá 192. Então, se fosse 24 vezes 80, daria os 1920. Logo, essa divisão aqui, ó, 1920 dividido por 24 vai ser igual a 80. 80 é o quê? 80%. Logo, a gente está falando que essa joia que tem 10 gramas, ela tem 80% dela é de ouro. Tá? Então, a gente sabe que não é 100% ouro aqui. Se a joia, ela tem 10 gramas. Então, vou falar aqui dessa joia. Observe que a joia que foi passada, ó, ele pergunta assim, ó. O número de átomos de ouro presente em uma joia de massa, 10 gramas. Se nessa joia a gente tem 10 gramas, em 10 gramas, se fosse 100% de ouro, eu teria 10 gramas de ouro. Mas como eu tenho 80% de ouro puro, né, de ouro aqui, aqui é a massa da joia, da joia por inteira. Só que com 20% ali de outros metais, tá? Se é só 80% é de ouro, então, qual vai ser a massa em gramas desse 80%? Essa conta aqui, ela é bem simples, tá? Dá pra gente simplificar aqui, ó. 8 vezes 10 daria 80. Aí, se você dividir aqui por 10... Desculpa. É, 8 vezes 10 daria 80. Aí, se você dividir aqui por 10, vai dar 8. Então, o que você vai ter aqui vai ser o próprio 8 gramas, né? Vamos fazer aqui essa continha, ó. X vezes 10 é 10X. 10 multiplicado por 8 vai dar 80. Você pode cortar 0 com 0. 1 vezes X é X, que é igual a 8. Então, a gente tem aqui 8 gramas de ouro. De ouro. Belezinha. Se eu tenho 8 gramas de ouro, o que eu quero saber é a quantidade de átomos que eu tenho nessas 8 gramas. Bom, pra gente descobrir isso, qual que é a massa molar do ouro? Como assim é a massa molar? A massa que a gente tem é cada 1 mol de ouro. Você tem que ir até a tabela periódica pra pegar a massa do ouro, que é de 196,9, alguma coisinha. Então, a gente pode arredondar aqui pra 197, a massa molar do ouro. Massa molar do ouro, AU, é de 197 gramas por mol. Isso aqui você pode consultar na tabela periódica, tá? Então, você vai falar que você tem 197 gramas de ouro pra cada 1 mol de ouro. E 1 mol de ouro, quantos átomos você vai ter? O mol, ele equivale a uma quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, aqui eu posso fazer uma relação entre a massa que a gente tem, a massa do ouro, com o número de átomos que a gente vai ter do ouro. A gente pode fazer essa relação direta e ignorar aqui o número de mols. Então, eu poderia dizer o seguinte, se eu tenho 197 gramas em 1 mol, e em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, eu também posso dizer que eu tenho 197 gramas de ouro, e nesses 197 gramas de ouro, a gente tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de ouro. Átomos de ouro. Só que isso aqui, se eu tivesse uma joia, e essa joia tivesse 197 gramas de ouro, a massa, essa massa equivaleria a uma quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de ouro. São ali aproximadamente 606 trilhões de átomos de ouro. Só que a massa dessa minha joia não é de 197 gramas. A massa dela é de 8 gramas de ouro. Lembrando, eram 10 gramas, só que de ouro mesmo são 8 gramas, porque ela tem 80% de pureza. Então, você vai vir aqui e vai falar o seguinte, como a minha joia tem 8 gramas de ouro, qual é a quantidade de átomos de ouro que a gente vai ter nessa joia? Aí, a gente vai fazer isso a partir de uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. O x vai multiplicar por 197 e o 6 vezes 10 elevado a 23 vai multiplicar pelo 8. Então, a gente vai ter x vezes 197 igual a 8 multiplicado por 6 vezes 10 elevado a 23. 8 vezes 6 é igual a 48 vezes 10 elevado a 23. Aí, a gente tem do outro lado, x vezes 197, que vai dar 197 vezes x. O 197 está multiplicando, vai passar dividindo do outro lado a equação. aí, você vai ter que x é igual a 48 vezes 10 elevado a 23 dividido por 197. Como o 48 aqui está como sendo menor do que o 197, você pode pegar a vírgula do 48 e movimentar uma casa aqui para a direita. Se você fizer isso, você vai transformar ele no número 480 vezes 10. Como eu movimentei a vírgula uma casinha para a direita aqui para aumentar esse número, eu tenho que diminuir o meu expoente em uma unidade, porque eu movimentei a vírgula uma casa para a direita, por isso diminui uma unidade, tá? Então, de 23 vira 22. E aqui eu vou ter a divisão de 480 dividido por 197, o que vai dar aproximadamente 2,4. x, nesse caso, vai ser 2,4, 2,43, tá? Vezes 10 elevado a 22, que é o expoente que a gente tem aqui. Observe que essa base 10 elevado a 22 eu mantive aqui, tá? Que a divisão de 480 por 197 dá esse valor. Aí você só monta em vezes 10 elevado a 22 aqui do lado. Esse valor é o número de átomos que a gente vai ter de ouro. Lembrando que AU é o símbolo químico do elemento ouro, tá? Então, aqui nós terminamos a resolução dessa questão. Vamos dar uma olhadinha lá nas alternativas para ver qual alternativa contém o valor aproximadamente de 2,43 vezes 10 elevado a 22, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em cima. Ó, 2,40 vezes 10 elevado a 22. Isso aqui é o mais próximo que a gente vai ter, que é a letra D. 2,40 vezes 10 elevado a 22. É claro que a gente deu algumas aproximações, né? Que era 99,9, eu aproximei. E aí acaba alterando um pouquinho o resultado, mas vai ser praticamente esse valor aí da letra D. Beleza, pessoal? É isso, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo a outros exercícios. Eu desejo bons estudos para vocês. Um forte abraço e até a próxima.